Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês que acompanham o meu canal, aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias e hoje estou aqui para reapresentar para vocês essa oportunidade, tem um mapinha tudo certinho, é uma ótima propriedade localizado aqui entre o município do Córrego do Bom Jesus e a cidade de Consolação, estamos exatamente de Consolação, Minas Gerais, 8 quilômetros e do Córrego do Bom Jesus estamos em média 12 quilômetros até essa propriedade de aproximadamente 12 mil metros, tá certo? Eu estou aqui com um mapinha para apresentar para vocês tudo direitinho, tudo certinho, aqui é a estrada municipal, tá certo? Essa primeira gleba aqui, área 1, já foi vendida, então essa rua lateral aqui, estrada de acesso, essa estrada lateral é essa estrada aqui que nós vamos estar entrando agora, tá bom? Então fiquem ligados até o final do vídeo que nós vamos apresentar para vocês e o terreno é esse aqui, a área 2 que está sendo vendida, tá certo? Esse terreno estava anunciado por 135 mil, depois o proprietário abaixou para 119 mil, porém agora apareceu uma oportunidade para ele de investimento, na qual ele pediu agora para refazermos o vídeo abaixando o valor da propriedade, tá? Então essa propriedade de 135 mil reais, o proprietário entrega agora por 110 mil reais, gente, ó, essa seca aqui é aonde? Tá aqui, ó, essa estrada de acesso do lado direito, esse segundo risco vermelho, então essa estrada é especial para esse terreno aqui, tá? Harrison, como que é a forma de pagamento? Gente, a forma de pagamento também está imperdível, os 110 mil reais, o proprietário pega 80 mil reais de entrada, pode ser carro, pode ser moto, mediante avaliação, tá, gente? E os outros 30 mil reais, gente, ele divide em 12 vezes, então ficaria 12 parcelas de 2.500 reais, é isso mesmo, 12 parcelas de 2.500 reais, você está comprando um terreno de aproximadamente, vamos ver aqui no mapa, 12 mil metros, ou seja, 11.790, uma propriedade, já tem aqui a rua de acesso, tem uma vista espetacular, tá, gente? E tem uma corredeira de água na divisa, olha só que bacana a vista desse lugar. O terreno é totalmente aproveitável, essa gleba aqui já foi vendida, a gleba de cima, tá? Nós vamos mostrar a gleba que está disponível para venda a vocês. Já tem a estrada de acesso do terreno, que é essa, tem mais de 5 metros essa rua aqui. Quem está procurando uma oportunidade para investir, essa daqui é uma ótima oportunidade, pela condição de pagamento facilitada que o proprietário nos proporciona. Então, quem vê esse vídeo, já me liga imediatamente, porque vai vender rápido, gente. Vocês têm visto aí que eu tenho meio postado menos vídeo? É porque não tem aparecido muita mercadoria boa e daí eu não estou postando qualquer coisa para vocês, estou postando só mesmo aquilo que é oportunidade, tá certo? Então, realmente agora é uma oportunidade de investimento certo, um terreno de 11.790 metros, gente, totalmente documentado, toda a procedência do imóvel, tá certo? com uma topografia boa, com a estrada de acesso aqui, aí o terreno, aqui essa estaquinha aqui, no caso já seria o início do terreno, ele começaria aqui, a divisa, para vocês terem ideia, a rua aqui, então aqui começa, nessa reta então é daqui para lá, toda a parte de baixo que vocês estão vendo aqui é uma topografia muito boa, olha que bacana, aqui o carro desce aqui, foi feito só a rua de acesso, para a pessoa chegar aqui e virar o carro, mas está muito fácil, olha, o pauzinho da divisa está bem aqui atrás, bem aqui nessa reta, esse pedacinho aqui ainda faz parte, esse pedaço aqui, e eu já vou descer até na água, para adiantar para vocês, que o terreno tem água, gente, o terreno tem água, aqui o pauzinho da divisa, só para vocês se localizarem, então é um vídeo só para atualização, tá, esse pauzinho aqui, olha o outro ali onde está, então é nessa reta, tudo aqui para baixo que vocês estão vendo, a água ela fica todinha aqui na divisa, já vou descer na água e vou mostrar para vocês, então você já consegue ver, totalmente o terreno, a cerca lá, a cerca vem aqui, depois daqui, para trás aqui, então tudo isso aqui para baixo é o terreno, 80 mil reais de entrada, aceita carro, o restante em 12 vezes sem juros, 2.500 reais por mês, gente, é realmente uma bela oportunidade, olha o aproveitamento do terreno, a vista espetacular que tem também, rede móvel, 4G o meu celular está pegando aqui, estamos em um lugar em média, mil metros de altitude, para quem procura tranquilidade, é uma bela opção, é um pouco mais afastado da cidade, para quem está cansado de movimento, de vizinho colado, aqui são poucos vizinhos, tem um vizinho aqui atrás dessa bananeira, o outro vizinho lá em cima, lá no Morangal, os vizinhos são bem mais afastados, para quem realmente quer uma privacidade, essa daqui é uma boa oportunidade, a água está lá, a luz gente, o transformador, ele está bem aqui, deixa eu mostrar para vocês, se dá para ver daqui, ele está bem atrás aqui desse eucalipto, não vai dar para ver daqui, mas está ali, está 110 metros só aqui do terreno, nessa reta aqui, então a luz vai vir por aqui, está bem pertinho aqui o transformador, está bem fácil para poder estar ligando a energia, olha só que beleza de terreno, gente, quando eu fiz o vídeo não tinha cerca, agora já tem a cerca aqui na lateral, olha que legal, então liga para mim, o DDD é 035 999 49 30 23, isso mesmo, 035 999 49 30 23, para você estar marcando a visita nessa propriedade, mas liga rápido, porque a hora que eu colocar esse vídeo aí na internet, no YouTube, tem muita gente esperando oportunidade boa, com condição de parcelamento, e essa aqui é uma delas, então não perca, tá bom, vou mostrar a água aqui, já vou finalizar o vídeo, para não ficar muito extenso, vocês estão vendo, que é uma área totalmente aproveitável, o terreno é muito bom, dá para construir uma bela chácara, e todos os imóveis que nós vendemos, são imóveis de procedência, olha que baixada, tem aqui, deixa eu ver a água aqui, aqui é um baixadão, não é brejo, tá gente, um baixadão plano, precisa de uma bela limpeza, a água aqui na divisa, olha aí que beleza, água direta da nascente, a divisa total do terreno, olha aí a quantia de água, isso é porque não está nem chovendo, já pensou em comprar uma terra dessa, nessa condição e com essa água? Então é isso aí, se inscreva no meu canal, e ative o sininho, para receber as nossas ofertas, Hélson W. Dias, agente imobiliário, está à sua disposição, porque o meu compromisso, é transparência com você, cliente, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, que nós estamos aqui, sempre aí, vendo os comentários de vocês, às vezes não dá para responder todo mundo, mas nós fazemos o possível, para responder a todos, tá, aí que beleza de terra, vem, vem que nós vamos fechar negócio, se você quiser comprar mesmo, eu estou disposto a te vender, então não perca essa chance, vamos lá, vamos lá,